E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3U, hoje pra mais um vídeo, um vídeo de regras. Esse cara aqui, jogo super simples, lançamento da Paper Games, o Taco, Chapéu, Bolo, Presente, Pizza, que é irmão do Taco Gato, que é outro jogo super sucesso da Paper, vem demais esse jogo daqui. Na verdade o Taco Gato agora tá chegando com o Taco Chapéu, que é uma variação, eles são muito parecidos. O que muda são as palavras, a maioria delas, como vocês podem ver, e também as cartas especiais que tem no jogo. O jogo lembra muito, pra alguém conhece aí, como Tapão, ou também Rouba Monte, um jogo de cartas. Basicamente, a gente vai baixando cartas, falando nessa ordem, essas palavras. Quando a carta coincide com a palavra, todo mundo bate na mesa. O último a bater leva um monte, o objetivo é tu ficar sem cartas. Mas também entram cartas especiais, nesse aqui tem a carta do unicórnio, do macaco e do ninja. Que tu vai ter que fazer o quê? Quando sai essa carta, imediatamente todo mundo tem que fazer um gesto e bater na mesa. Por exemplo, o macaco, todo mundo tem que coçar a cabeça com uma mão, e com a outra, bater na mesa. O último leva um monte de cartas. Então, um jogo super simples, mas super divertido. Esse tempo eu voltei a jogar o Taco Gato com a minha família, que a gente deu de risada, não foi pouco. Então, galera, vamos lá, vamos conhecer as regras super rápidas desse cara aqui, o Taco Chapéu, né? Irmão do Taco Gato. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Taco Chapéu Bolo Presente Pizza. É um jogo muito simples, muito divertido de cartas. Pessoal, a preparação do jogo é o seguinte. Tu vai distribuir cartas para os jogadores, e a quantidade de cartas vai depender da quantidade de jogadores. Numa partida que tu estiver jogando de 2 a 5 jogadores, vocês vão dar 12 cartas para cada um. Aqui eu estou simulando para 13, então eu tenho 12 cartas. Se tiver 6 jogadores, são 10 cartas. Se tiver 7 jogadores, são 9 cartas. E se tiver 8 jogadores, são 8 cartas para cada um. E essa aqui é a pilha de compra de cada um, e nós vamos ter uma pilha central, que é onde a gente vai colocando as cartas. Feito isso, estamos prontos para começar. Como é que funciona o jogo? O jogador vai fazer o seguinte. Começando pelo primeiro jogador, vamos dizer que vai ser esse sentido aqui, voltando para esse. O jogador vai pegar uma carta dele e vai dizer, taco, e vai baixar. Na sequência, o outro vai, chapéu, bolo, e assim por diante. Presente. No momento em que a carta baixada corresponde com a palavra falada, todos têm que bater nessa pilha. O último a botar a mão em cima, vai fazer o quê? Vai pegar essa pilha de cartas e vai botar embaixo da sua. Vamos dizer que foi esse jogador aqui. Então é isso, bateu. Vai sempre dizendo nessa ordem, taco, chapéu, bolo, presente, pizza. Taco, chapéu, bolo, presente, pizza. Sempre repetindo essa ordem. Quando coincidir, acontece isso. Algumas coisas bem importantes, tá? Hesitação. Se alguém fez de conta que ia bater, bateu, hesitou, bateu errado, pega as cartas para si também. Tem que cuidar que não pode bater errado ou hesitar. O ritmo tem que ser mantido. Então, por exemplo, tem que ser taco, chapéu, bolo, presente, pizza. Taco, chapéu. Se um jogador não vê que a vez dele ou errou a palavra, ele também pega um monte e bota aqui embaixo da sua pilha. Não pode olhar. Se der uma olhadinha antes de baixar e falar, também leva a pilha central. Então tem que cuidar disso aí. Então tem que ter essas regras em geral. Outra coisa. Se acabou as cartas de um jogador, ele continua falando. Vamos dizer que acabou a pilha do jogador. Taco, chapéu, bolo, presente, pizza, né? E assim por diante. Ele continua falando. Ele vai ganhar o jogo quando ele não tiver mais cartas e ele for o primeiro a bater. Ou seja, coincidiu ali a carta e a palavra, todo mundo bate. Ele tem que ser o primeiro. Se ele for o primeiro a bater, ele vence. Essas são as regras. Mas tem mais um detalhe. As cartas especiais, pessoal. Esse jogo vem com três cartas. A do macaco, a unicórnio e a do ninja. E ainda tem algumas promos que você pode encontrar. Quando baixa uma dessas três cartas especiais, imediatamente os jogadores vão bater na mesa. Mas não é só bater. Cada carta exige uma coisa diferente para te fazer. Então vou mostrar aqui no manual, para vocês poderem ver mesmo, já que eu não vou estar mostrando minhas mãos. Mas o macaco. Baixou o macaco, tu tem que coçar a cabeça com uma mão e bater com a outra. O último a bater, leva a carta. O unicórnio, tu vai pegar uma mão, vai fazer um símbolo de indicador, vai botar na tua testa e vai bater com a outra mão. E o ninja, tu vai fazer um bracinho de ninja aqui. 90 graus com o braço, com uma mão e bater com a outra. E pessoal, essas são as regras. Vem se aquele que quis esgotar a sua pilha e for o primeiro a bater ali numa das rodadas. Espero que tenham gostado. Até mais. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma